Olá, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos no vídeo de hoje. Hoje eu vou falar aqui para vocês dos cursos reconhecidos da Universidade Estácio de Sassim. A UNESA, como ninguém conhece. A Estácio, gente. À distância, claro, né? Mas vocês perguntam sempre aqui nos stories, nos comentários, no inbox. Ah, tal curso da Estácio é reconhecido pelo MEC? Ah, os cursos da Estácio são reconhecidos pelo MEC? A Estácio é reconhecida pelo MEC? Que daí eu vou também explicar aqui para vocês a diferença entre uma instituição de ensino ser credenciada pelo MEC, os cursos serem autorizados e os cursos que já passaram pelo processo de reconhecimento. Assim, processo de reconhecimento é uma coisa longa, tá? Por isso que eles são feitos de maneira individual. E também falar aqui para vocês quando que realmente é necessário que os cursos sejam reconhecidos. Será que você tem realmente a necessidade de fazer o curso reconhecido? Às vezes não precisa ter o reconhecimento e tal. Mas antes, a gente vai me seguir nas outras redes sociais que aparecem aqui abaixo. E também não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal desde já, aqui no botão abaixo. E também se puder deixar seu apoio no botão, eu não vou ler, eu agradeço. Mas vamos lá então. A Universidade Estátil de Sá, Universidade, gente, então, está devidamente credenciada no MEC, tá? Então, quando a gente pergunta, a Estácio é reconhecida pelo MEC? Ela não é reconhecida, ela está credenciada no MEC, o que faz que todos os seus cursos são válidos, tá? Então, diplomas, certificado são todos válidos, ela está credenciada e ativa. Ok, beleza. Aí você se pergunta, mas então, os cursos da Estácio são reconhecidos pelo MEC? Reconhecido tem que ver um por um qual já foi reconhecido ou não, que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, olhar alguns que já foram reconhecidos, tá? Mas, eles são todos autorizados. Quando uma instituição é uma faculdade que é um nível menor, ela precisa solicitar autorização de curso por curso, tá? Então, quando ela cria o curso, ela solicita autorização e daí ela vai lá e abre. O MEC libera e vai lá e abre. Ah, o Estácio, ela já é universitada, ela foi centro-universitada, ela passou para o estado de universidade. Então, eles não precisam fazer essa solicitação de autorização de curso. O curso que eles quiserem criar já vai ser automaticamente autorizado. Então, todos os cursos da Estácio são autorizados, tá? E aí, tal curso, então, da Estácio, ele é reconhecido pelo MEC? A gente vai ver aqui que você tem que entrar no site do MEC. Aqui eu abri a página da Estácio, no site do MEC. Fui na aba de graduação e vi a lista lá de cursos. E eu vejo aqui que tem 134 registros. Isso aqui, só todos os cursos já foram criados, tá? Então, mesmo o curso, às vezes, que foi desativado, permanece aqui. Mas deve ter mais de 100 ativos aí. Então, dá para ver já que é muita coisa. Não tem como eu gravar todos os cursos da Estácio e todas as faculdades que foram reconhecidas. Para fazer a consulta no MEC é meio demorado, gente, meio chato. Vou mostrar para vocês. É assim, vou pegar aqui um que eu não abri ainda ali. Vou pegar Ciências da Natureza. Não sei se nem se é a Desi aqui. E abro uma nova janelinha aqui. Aí ele vai fazer esse processozinho aí, ó. Que pode, às vezes, demorar minutos, horas. Aqui foi rápido. Pum. Abril. Aí ele vai aparecer aqui, a distância. A Estácio tem vários campos, tá? Várias cidades. Então, pode ser que apareça várias coisas aqui. Ou a distância é válido para o Brasil inteiro, ok? Então, tem um registro só do curso à distância. Vários municípios, porque é para o Brasil inteiro. Se for presencial, vai ser por campus. Cada campus da Estácio vai ter seu curso diferente, com um processo diferente aqui, tá certo? Então, não existe o curso de Ciência da Natureza, EAD, da Estácio. É reconhecido no Estácio de São Paulo? Não. Se ele é reconhecido, se ele tem um cadastro aqui, é para o Brasil todo quando é AD. Ah, mas o meu curso é em presencial. Então, eu tenho que ver no registro presencial? Não. O curso é em presencial, normalmente, é modalidade à distância. Então, você clica lá na modalidade à distância, para ver o reconhecimento do curso na modalidade à distância, porque é de férias presencial. E lá você vai na aba de ato regulatório, e você abre, e você vai ver lá. Se já tem uma frasezinha dizendo reconhecimento de curso, no caso, é AD aqui. Nesse caso aqui, não teve reconhecimento. Teve a criação do curso em 2019, então é super recente, tá? E daí teve aumento de vagas ultimamente, o que é um bom sinal. Quer dizer que o curso está indo bem, provavelmente o Mac liberou que aumente as vagas. E o reconhecimento, no caso, é um bacharel. Então, a primeira turma nem formou ainda. Por que eu estou falando isso? Porque, primeira coisa, nos cursos mais antigos, pode ser que você veja a autorização de curso, tá? Quando a Estásio não era universidade ainda, tem que ser bem antigo. Criação de curso, então, já quer dizer que é autorizado. E o processo de reconhecimento, ele só começa quando a primeira turma, então, que começou aqui. Eu não sei se já começaram em 2019. Muitas vezes eles criaram o curso de 2019, mas só iniciou a turma mesmo em 2020. Mas, enfim, que começou em 2019, vai durar aqui pelo menos 3 anos ou 4, até eu não sei qual o tempo desse curso aí na Estásio. Mas aí você conta que só vai sair lá para 2023, pelo menos, o reconhecimento. Então, não deu nem o tempo da primeira turma formar. E é só na metade, quando ele chegou na metade, que começa o processo. Então, se alguém me perguntasse em 2020, ah, o curso de ciência da natureza da Estásio é reconhecido pelo MEC, nem começou o processo de reconhecimento ainda, porque ele não chegou nem na metade dele. Então, nem iniciou. Então, relaxa. Entendeu? Então, o que acontece? O reconhecimento é feito curso por curso, porque cada curso tem um tempo, cada curso é variado de um jeito. E, às vezes, atrasa. O MEC está atrasado por causa da pandemia. Às vezes, atrasa porque a faculdade tem que fazer alguns ajustes que o MEC solicita, daí dá um tempo, daí vai em volta. E, às vezes, a primeira turma forma ainda passa 1, 2 anos para sair o reconhecimento. Principalmente agora, por causa da pandemia, teve muito curso novo criado. E o MEC também, fazendo o trabalho de maneira mais difícil, porque a pandemia demorou mais. Em 2022 está saindo mais reconhecimento. Espero que venha com mais frequência e mais rápido também. Mas, ah, e se não for reconhecido? Gente, tem muita profissão que você não precisa do curso reconhecido, tá? Na verdade, é a maior parte delas. A gente vai ver aqui alguns cursos, eu vou falar. Esse aqui, por exemplo, não precisa. Quem precisa de curso reconhecido? Quem vai tirar a carteira de conselho de profissão? Então, a carteira de enfermagem, a carteira de odontologia, a carteira de contabilidade, por exemplo. Quem precisa da carteira para trabalhar, tá? Do conselho. Ah, e precisa do curso reconhecido quando é AD. Geralmente, eles pedem reconhecimento, eles podem exigir o reconhecimento. Mas, eles também podem dar só com o curso autorizado, tá? E com o curso público também. Geralmente, eles exigem o curso reconhecido quando você presta concurso. Mas, eles também podem aceitar somente com o curso autorizado. No conselho, quando o curso é somente autorizado, eles dão a carteira provisória, geralmente. E, nos concursos, quando eles aceitam alguém que o curso ainda não está reconhecido, eles pedem que a pessoa depois mostre que saiu o reconhecimento. E, se não sai o reconhecimento, a pessoa tem que deixar o carro. Mas, podem estar aceitando. Ah, é poder, não são obrigados. Porém, se o curso é reconhecido, eles são obrigados a aceitar. Ok, vamos lá ver, então, os cursos da Estação, que são reconhecidos. Se vocês terem ideia, aqui, a Estação tem muito curso reconhecido. Então, provavelmente, a maior parte do novo, provavelmente, não. Espero eu também que todos os cursos sejam reconhecidos no futuro. Mas, ninguém pode garantir isso, não. Vamos lá, bacharelado em Administração, vocês vão ver aqui que o curso foi... Uh, naquela época tinha autorização ainda. Foi autorizado em 2009, e daí o reconhecimento já saiu em 2014, teve uma renovação de reconhecimento em 2017 e uma renovação de reconhecimento novamente em 2021. Então, a vez que ele tem um reconhecimento, tem ciclos avaliativos, então, está sempre aqui, ó, vinculado ao ciclo do avaliativo, tem ciclos avaliativos onde o curso vai ser reconhecido. Vai ter que passar por uma renovação de reconhecimento, tá? Dependendo do tempo. Às vezes, pode ser um ano depois, às vezes, vai demorar até cinco anos para ter esse... sair do novo ciclo avaliativo, tá? Então, aqui, no caso aqui, tipo, 2017, 2021, passou três, quatro anos, foi... Para ter um novo ciclo. A administração já é reconhecido e é um curso que, se você não tiver o reconhecimento no mercado de trabalho, as pessoas não vão necessariamente exigir o reconhecimento, tá? Tecnoral General de Zona e Sistemas foi criado em 2010. Nossa, muito tempo. E o reconhecimento saiu em 2014, já teve renovação de reconhecimento em 2016 e em 2018. Esse daqui, por exemplo, se o curso não é reconhecido no mercado de trabalho, ninguém vai se preocupar muito com isso, a não ser que você queira fazer um concurso para trabalhar como analista de sistemas para o Estado. Aqui, o curso de Baixada de Ciências Contáveis, aí tem o Conselho de Contabilidade, você pode trabalhar com o seu, a carteira, dependendo do que você vai fazer. Mas o reconhecimento já saiu em 2014, já teve renovação em 2017, renovação em 2021. A Baixada de Ciências Econômicas também já teve o reconhecimento em 2022, o curso havia sido criado em 2018. Olha, esse daqui foi um dos que foi criado um pouco antes da pandemia e conseguiu o reconhecimento agora em 2022. Bom, é um curso de bacharel, deve durar 3, 4 anos, está no tempo certo ele aqui. Não atrasou, não. O bacharel em Engenharia da Produção, que foi criado, uuuh, cadê? Autorização 2011 e foi reconhecido em 2017, já teve duas renovações de reconhecimento também, então o de Engenharia da Produção, tá? Então quem vai tirar aí a carteira depois. Tecnólogo em Gestão Ambiental, teve autorização lá em 2010, já teve reconhecimento em 2014, e renovação de reconhecimento em 2018 e 2021. Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação, já teve o reconhecimento em 2014 e já teve a renovação de reconhecimento em 2018. Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, já teve o reconhecimento em 2013 e renovação em 2021, 2017, 2014. Ah, viu, tanta renovação isso daí? Tá mais do que renovado. Licenciatura das Letras Língua Portuguesa, reconhecimento já em 2014, renovação em 2016 e 2018. Tecnólogo em Marketing, quando é que foi criado em Marketing? Foi lá em 2009 que eles já criaram o marketing, reconhecimento em 2013, em 2014, em 2013, renovação em 2014 e 2017. Licenciatura em Pedagogia, aqui o reconhecimento saiu em 2013, a renovação já saiu em 2018 também. Qual mais, gente? Licenciatura em Matemática, reconhecimento do curso em 2015, já teve renovação em 2018. Baixa da Nadeciência da Natureza, esse aqui ainda não teve. Acho que eu tava vendo antes, não? Isso aqui, criação de curso em 2019. Então, eu peguei alguns, gente. Demora muito pra abrir essas páginas. Poderia pegar mais, porque eu tenho uma ideia melhor, sim. Então, se você tá procurando saber um curso especificamente, vai dar uma olhadinha lá, na página lá, e você verifica, tá? Ah, não vou responder se alguém me perguntar, se eu é reconhecido ou não. Por quê? Porque demora pra abrir e o reconhecimento pode sair de hora pra outra. Pode ser que hoje eu verifique aqui e não tenho reconhecimento. Pode ser que amanhã eu volte nessa página aqui. Se já estiver no tempo de sair o reconhecimento, e apareça aqui que ele é reconhecido, tá? Então, verifiquem. Verifiquem e não me perguntem. Não me perguntem e verifiquem, tá certo? Mas fica aí a dica. Lembrando, então, novamente, que a gente não é necessário pra todo mundo que tenha reconhecimento, tá? Não tiver em alguns cursos, não tem problema, vai em cursos. E se você viu que o curso já foi criado há uns anos atrás, ah, foi criado em 2018, já deu o tempo de sair o reconhecimento, já tá dando, já deu. Ah, se você começar agora o curso demora dois, três anos, no tempo que você estiver cursando, provavelmente vai sair também. Às vezes não precisa esperar, já está reconhecido. Vai lá e na fé o negócio vai sair durante o tempo que você esteja cursando. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir. Não deixe também de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. E se você tiver algum tipo de questão em relação a estácio, você pode deixar aí nos comentários também sugestão de vídeo, crítica, dúvida, elogio. Se você quer cursar na estácio, gente, acessa aí pensando hoje.com.br barra estácio pra fazer sua inscrição. e também não deixe de dar uma olhadinha na playlist de vídeos da estácio com o ambiente virtual, com o review da faculdade. Tem muito material também sobre a estácio aqui. Vou deixar o link da playlist na descrição e aqui. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL